Bete sabe que eu tô lé V-ya Veja a hora no paté Kick-ya Mano sabe, tô slow Tempo passando, nem vi que passou Mas ela sabe que a vida mudou Veja essa beat que é cola no show Pagando blood, ou na cabine eu tô lé V-ya Veja a hora no paté Kick-ya Mano sabe, tô slow Tempo passando, nem vi que passou Mas ela sabe que a vida mudou Veja essa beat que é cola no show Pagando blood, ou na cabine eu tô lé As escorrem pela pele Baby, amo quando desce Tão distante desse estresse Baby, agora eu quero cash Me ligo tanto pra flash Minha beira é tão finesse Brilha esse homem Hoje eu me sinto bem Faço a mano ranço, agora eu se digo Ultimamente minha game tá meca Tô com os meus manos porque eu não racisto Olha como essa beat vem Nunca foi assim, por isso eu tô freak Minha mente parece um relógio Deu quadro no estúdio, só faz chiquitique Na pega e só nota de cem Com esse drink, mano, vou além Essas drogas sempre me deixam bem Deixando o anestesia do meu brain Desde minha vida tá bem Pilha de cem, sabe que eu tô chique Toco a minha gangue fumando rachixe Beat safada só quer lick-lick Beat no cap eu não quero, mano Tudo que eu quero tem muita vez Troca de malote, bem que contém Me sentindo leve, sou um ex-maio Atiro no pulso, sinal de bem Tô bem salsa, bem flex Finesse com a minha baby girl Listo embaçando com esse drink, boy Quero mensagens, então liga pro pé Beat rebola, tô fazendo ver Vi, vejo a hora no paté Ki, mano, sabe que tô slow Tempo passando, nem vi que passou Mas ela sabe que a vida mudou E hoje se a beat quer cola no show Pagando blood ou na cabine, eu tô leve Eu tô no funk consciente, mas tô consciente Quem aplaude por gostar e quem é louco pra me ver cair Mas mesmo assim não vai conseguir Quem tá comigo é mais forte, não se esquece de mim Eu já vi vários falar que meu som é foda Eu viro as costas e falo que eu não sei marra Mas não me abalo com certas paradas Minha coluna é Deus, ninguém consegue derrubar Quero, quero, quero de fé Arma contra o mal Amigo de peito é colete, o resto é bala Bate de frente com a luta, vive várias paradas Nunca caí na tentação do inimigo Eu sei que é drama e quem tá comigo Amigo de peito é colete, o resto é bala Bate de frente com a luta, vive várias paradas Nunca caí na tentação do inimigo Eu sei que é drama e quem tá comigo Eu sei que é drama e quem tá comigo Eu sei que é drama e quem tá comigo Eu tô no funk consciente, mas tô consciente Quem aplaude pro gostar e quem é louco pra me ver cair Mas mesmo assim não vai conseguir Quem tá comigo é mais forte, não se esquece de mim Eu já vi vários falar que meu som é foda Eu vi as costas e falo que eu não sei marra Mas não me abalo com certas paradas Minha coluna é Deus, ninguém consegue derrubar Quero, quero, quero de fé Arma contra o mal Amigo de peito é colete, o resto é bala Bate de frente com a luta, vive várias paradas